O amor faz sentido, eu sinto a confiança no meu amor Só vai pensar em você e meu amor É amor, é amor, é amor E eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É cultura, é trem, é paixão Quando tu estás aqui, eu entendo em mim Dois corações no sol no céu E as minhas mãos no sol no paixão É amor, é amor, é amor O que é que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor Eu não durei, me pega em paixão O que é que eu faço que eu vou sentir o céu É amor, é amor O que é que eu faço que eu vou sentir o céu É amor, é amor É uma coisa que eu vou sentir o céu É amor, é amor, é amor É amor, é amor